Manaus viveu ontem momentos difíceis, com a forte chuva que aconteceu na cidade de Manaus. Em toda a zona de Manaus, zona norte, zona leste, centro-sul, centro-oeste, a chuva tomou conta, deixando aí pessoas desabrigadas, pessoas precisando agora de solidariedade. É o que está acontecendo aqui no Terra Nova, a associação do Terra Nova 2, a diretoria, os demais estão se reunindo e arrecadando roupas, mostra aqui, Adriana, roupas, sapatos, olha aqui, Adriana, sapato para crianças, mulheres, jovens, roupas para homens, jovens, adultos, calças. Isso aqui são pessoas que estão se movendo e trazendo para a associação para doar para aquelas pessoas que perderam tudo. Agora há pouco, chegando, na hora que nós estávamos chegando a nossa equipe, chegou aqui também alimentação. Feijão, farinha, macarrão, açúcar, arroz. Isso aqui são doação. Pessoas que estão ajudando o seu próximo. Fraldas para crianças. Nós podemos perceber que é o momento agora de unirmos as forças, unirmos a sensibilidade de ajudar o nosso próximo. É o que está acontecendo aqui na associação. Eles estão se reunindo, estão preocupados com o seu próximo. Afinal de contas, eles não contam com o poder público. Governo do Estado, nem pensar. Mas eles contam com os amigos, saem todos os dias em busca, agora, desse alimento, dessa roupa. Mas se você tem em casa e quer trazer, nós vamos já saber como você pode participar. Eu estou aqui com o presidente da Associação do Moradores do Terra Nova 2. O que lhe levou, presidente, a sair de casa nesse horário, para recadar alimentos, roupas? Tudo bem? Olá, obrigado pela oportunidade de falarmos. A nossa sensibilidade foi o maior motivo da nossa comunidade. Nós vivemos aqui. Nós estamos aqui como presidente, né? Nós não somos, estamos. E procuramos atender toda a comunidade. Como, Guilherme? Trazendo benefícios para a comunidade. Através de asfalto, infraestrutura, saúde e tudo mais. Só que esse momento foi crucial para todo mundo. Toda Manaus está sofrendo. Se pudéssemos ajudar toda Manaus, ajudaríamos. Mas nesse momento estamos necessitados no Terra Nova 2. Então, estamos fazendo isso. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde temos mais de 300 pessoas. E lá colocamos, pedindo ajuda. E, graças a Deus, foi tocado o coração dessas pessoas. E estão trazendo alimentos, roupas, calçados, cama. Ganhamos panela, prato, talheres. Então, está vindo uma demanda muito grande de material. Graças a Deus. Quem será beneficiado com isso? Todas as famílias que realmente foram atingidas com a enchente, a lagação. São as pessoas que já sabemos quem são. Não vai ser qualquer pessoa nesse momento, né? Vamos levar certinho o rancho para eles. Tem um cadastro? Tem um cadastro. Tem um cadastro. Tem um cadastro. Vocês estão acompanhando onde aconteceu isso? Então, estamos acompanhando. Nós passamos amanhã, na verdade, na chuva hoje, né? Te tentando ajudar no que foi preciso. Eu e o diretor Moura Câmara passamos pela manhã. O nosso vice-presidente ficou aqui junto com o nosso diretor Frank Dantas também. Foi uma loucura. Mas, graças a Deus, estamos tendo retorno para tudo isso. Não é só a associação em si que está envolvida nessa ação, mas sim moradores. A dona Radlene também está envolvida. A senhora é moradora do Terra Nova, se comoveu com essa ação da associação e também disse eu vou para a rua. Com certeza, com certeza. Quando o Guilherme postou no grupo e a gente viu o alagamento, aquela chuva. E o meu esporte tinha falado, vai ter prejuízo na cidade. E foi dito e certo. O bairro todo aqui, alagado, as casas, os moradores. Tinha uma casa que estava até dando cuito lá e a gente ficou com medo de algum morador morrer. Estava tirando as crianças de dentro de casa e a gente se comove, com certeza. Graças a Deus, a gente mora numa área que não alaga, mas as pessoas que estão nessa situação é muito triste. Muito triste mesmo. E você, que tem algo que queira doar para essas famílias, roupa, calçado, até brinquedo para a criança um pouco, se enterter e esquecer um pouco o que aconteceu, aquela tragédia. E alimento, porque hoje isso aqui é essencial, é primordial para essas famílias que estão ali naquela dificuldade. Principalmente o feijão aqui, né? Pô, feijãozão aqui, acabamos de receber aqui, trouxemos quase 10 quilos de feijões. Imagina uma pessoa com 1 quilo de feijão hoje, sem ter nada, ela passa no mínimo 2 a 3 dias comendo um feijãozinho com arroz e farinha. Nós conseguimos até frango congelado, né, tá guardado ali no freezer para entregarmos amanhã, já também foi doação. Qual o número que a pessoa pode entrar em contato, presidente, para fazer essa doação? Olha, podemos entrar pelo número 9245-1004, que é o meu pessoal, mas temos também o do bispo José, que é o vice-presidente, o número é? 9319-3764. Esse é do bispo José, nosso vice-presidente da associação. Ou através também da nossa rede social, a Associação de Moradores do Bairro do Terra Nova 2, no Facebook, você vai lá e chama no chat e conversa com a gente que a gente vai onde for preciso para buscar essa ajuda. E aí, você que está em casa, ajude, vamos ajudar. Nesse momento, Terra Nova precisa de uma atenção, não só a Terra Nova, mas aqui está. Mostra aí, Adriano, como é que está aqui a equipe se mobilizando, até essa hora estão na rua, buscando aí alimentação, fazendo aí com que o seu próximo amanhã tenha um conforto do quê? De uma calça, de uma camisa e principalmente na alimentação. Vamos ajudar, gente. Conto com a ajuda de vocês aí. Obrigado.